Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos com mais um vídeo para o nosso criador Android Dessa vez para mostrar a vocês mais um jogo massa de luta E esse pode ser um dos melhores jogos de luta que tem para mobile, galera Tanto para iOS quanto para Android Está em desenvolvimento, não tem música de menu, nem música dos golpes Mas o jogo já liberou o APK e liberou o teste no iOS Vou deixar aqui na descrição para vocês Tem vários personagens já E para você ir liberando alguns personagens, você tem que ir batalhando Para pegar esses pontos aqui de score e poder comprar Por exemplo, essa personagem aqui com essa faquinha que eu não sei se é boa mesmo Para liberar ela tem que ser comprando Esse personagem aqui é o principal que todo mundo usa Eu vou experimentar esse cara aqui, o Yamazaki E vamos ver se é bom Galera, uma coisa boa é que você luta contra personagens de verdade Vocês podem ver aqui que no servidor você procura onde tem mais pessoas Nesse momento só tem 17 pessoas no servidor da América Já tem servidor América Vamos aqui então na partida primeira, só um arcade Para mostrar a vocês como são os golpes Tem um joystick aqui, tem os botões A, B e C no final ali Um super experiência Porém, tocando na tela aqui, você pode dar alguns golpes também O jogo não é totalmente, só toque na tela e eu faço os golpes sozinho Você tem que girar um pouco aqui do joystick No tutorial ensina, para poder combar algumas coisas Estou tomando uma surra cabulosa aqui Não tem áudio de golpe, como eu falei para vocês, galera Nossa, está difícil, hein? Esse arcade aqui, cara Nossa, me deixou girando 3 anos Olha o cara girando lá, uma pomba gira, mano Meu Deus Caraca, é mais difícil que jogar com pessoa de verdade, velho Não, o que está aqui Era para mostrar para você só a velocidade Porque no rank match, galera Que você joga com pessoas de verdade Tem um rank match e tem um survival Ele procura alguma pessoa que esteja no servidor lá procurando batalha Encontrei uma com o nome, o nick do cara é IDKXD Tem nomes reais mesmo, são pessoas Você vê no movimento que são pessoas E, cara, é mais difícil ainda, velho Eu ainda não sei fazer tudo aqui, mas eu queria trazer esse jogo para vocês Porque em comparação a Street Fighter De quem que eu faço que a gente vê lançando aí Para o Android, esse aqui é um dos melhores, cara Oh, está atirando? Porra Tome, segure 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 nesses golpes aí Tome A parada de defender, galera Eu vou conseguir defender E depois meter ele um super aqui, janelo Tome, superzão Segure esse Hadouk, pesado Ah, não, velho Experiência, tem que estar um pouco mais longe aqui, velho Nossa, velho, está difícil, hein Está difícil, mas eu não vou desistir Ela não para de combar, velho Defende, defende Ai, ela está combando Aí, quebreu o combo Eu acho Tome Ele defendeu Defendendo aqui também Nossa, estou apertando experiência aqui, mas não está É o tempo de resposta do ping também, galera Não é só bater, não, velho Realmente Eu estou tomando uma surra por isso, velho Será que é isso? Não sei, mano Você viu que não está pronta ainda? Estou tomando essa surra cabulosa Essa aqui já foi a melhor, hein Essa aqui já foi a melhor Olha lá, olha lá, esse bug aí já está voando já, olha o bug já voando já O cara compra tudo em mim aqui E o mortão da Silva Xavier Não consigo fazer mais nada aqui Bom, galera, não consegui vencer O jogo é difícil pra caramba Tem muito o que aprender Mas pra quem gosta de jogo de luta É um ótimo Acho que é um dos melhores que tem Me corrija se estiver errado Comenta aqui se tem um jogo desse tipo aqui Que está melhor ainda pro Android Que não seja de emulador Claro que de emulador tem vários Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aqui embaixo Me acompanha na CubeTV Todo dia eu estou fazendo um live lá Conversando com vocês, interagindo Está muito divertido isso Estou gostando bastante Passa lá, CubeTV Primeiro link na descrição, galera Um beijo, um queijo Fique com Deus E falou Tchau